Alô, meu santo amaro, eu vim te conhecer, eu vim te conhecer Samba, santo amarense, pra gente aprender, pra gente aprender Alô, meu santo amaro, eu vim te conhecer, eu vim te conhecer Samba, santo amarense, pra gente aprender, pra gente aprender Tu não faz como um passarinho, que fez os rios, que arruou Mas eu fiquei sozinho, sem teu carinho, sem teu amor Tu não faz como um passarinho, que fez os rios, que arruou Mas eu fiquei sozinho, sem teu carinho, sem teu amor Alô, meu santo amaro, eu vim te conhecer, eu vim te conhecer Samba, santo amarense, pra gente aprender, pra gente aprender Alô, meu santo amaro, eu vim te conhecer, eu vim te conhecer Samba, santo amarense, pra gente aprender, pra gente aprender Tu não faz como um passarinho, que fez os rios, que arruou Mas eu fiquei sozinho, sem teu carinho, sem teu amor Tu não faz como um passarinho, que fez os rios, que arruou Tu não faz como um passarinho, que fez os rios, que arruou Tu não faz como um passarinho, que fez os rios, que arruou Mas eu fiquei sozinho, sem teu carinho, sem teu amor Ai meu Deus, ai meu Deus, o que iria? Ai meu Deus, ai meu Deus, o que iria? A nega lá em casa não quer trabalhar Se a panela tá suja, ela não quer lavar Quer comer, encordurada, não quer cozinhar Se a roupa tá lavada, não quer engomar Se o rio está no canto, não quer apanhar Pra barreira ou barracão, eu tenho que pagar Se ela tenta de um lado, não quer se virar A esteira que ela toma, não quer enrolar Quer agora no Cadillac para passear E ela que me vê bem mal É morar com o diabo, que ele é imortal Ela que me vê bem mal É morar com o sete pele, que ele é imortal Ela que me vê bem mal É morar com o diabo, que ele é imortal Ela que me vê bem mal É morar com o sete pele, que ele é imortal Ai meu Deus, ai meu Deus, o que iria? Ai meu Deus, ai meu Deus, o que iria? A amiga lá em casa, não quer trabalhar E quando ela tá suja, ela não quer lavar Quer comer, encordurada, não quer cozinhar Se a roupa tá lavada, não quer engomar Se o rio está no canto, não quer apanhar Pra barreira ou barracão, eu tenho que pagar Se ela tenta de um lado, não quer se virar A esteira que ela toma, não quer enrolar Quer agora no Cadillac para passear Ela que me vê bem mal É morar com o diabo, que ele é imortal Ela que me vê bem mal É morar com o sete pele, que ele é imortal E ela que me vê bem mal É morar com o diabo, que ele é imortal Ela que me vê bem mal É morar com o sete pele, que ele é imortal